Olá, eu sou a Carol. Se você clicou aqui nesse vídeo, é que você tá buscando informações sobre o porão dos quadros. Fica aqui comigo nesse vídeo, que eu vou contar a minha experiência da minha mãe na compra dos quadros pra casa dela. A minha mãe, alguns meses, falou assim pra mim, filha, me ajuda a fazer uma reforma aqui em casa? Porque ela queria fazer uma reforma de baixo custo, né? Dar uma repaginada na casa dela. Eu fiz direito, não fiz arquitetura, mas eu amo arquitetura, amo decoração. Se eu não tivesse feito faculdade de direito, eu teria que ter feito essa faculdade. Eu vivo no Pinterest, né? Buscando referência. Aí ela falou, filha, me ajuda. Aí eu fui, ajudei ela, a gente escolheu tinta pra parede, reformular alguns móveis, manta nova pro sofá, e a gente foi pra parte dos quadros. Fiquei procurando vários quadros na internet, e aí logo que você faz uma busca, já aparece um bombardeio de anúncios, né? Comecei a receber no Instagram uma penca de anúncios no Instagram. Aí, gente, eu fui ver as empresas que eu recebi os anúncios. Os sites eram praticamente iguais, só mudavam assim, tipo, o valor, que era muito pouco, eram valores exorbitantes, sempre era assim. E eu ficava, pô, será que dá pra confiar na compra? Ficava meio, assim, ressabiada, sabe? Os quadros eram bonitos, mas eu falei, será que a qualidade é boa? Eu ficava sempre com uma pulguinha atrás da orelha. Eu sou muito desconfiada pra comprar na internet. Aí, até o dia, gente, que eu conheci o porão dos quadros, entrei no site deles, que eu vou deixar aqui, ó, na descrição, porque o site deles, pra você não cair em cilada, não comprar em outro lugar, o porão dos quadros só é vendido aí, ó, no site do fabricante, que tá aqui na descrição do vídeo. Eu entrei no site, fiquei maravilhada, entrei em contato com o gerente lá, que tem o WhatsApp dele, entrei em contato, conheci, gente, é maravilhoso. Os preços são mais acessíveis, não são os preços exorbitantes que eu tava vendo lá, de dois, três mil, um quadrinho. Eu ficava vendo na internet, o site, a formatação tudo igual, eu ficava desconfiada, porão dos quadros é totalmente diferente, é uma loja real que existe, entendeu? A gente fez um pedido de quadros pra casa da minha mãe, pra essa repaginada que ela pediu, né, pra eu ajudar ela a fazer. Gente, chegou antes do prazo que eles botaram lá, acho que eles botam até um prazo um pouquinho maior, pra poder não ter risco, mas chegou antes do prazo, que tava lá descrito, fiquei impressionada. E agora eu já vou fazer a reforma na minha casa também, vou pintar as paredes, que eu tenho filho pequeno, e vou já encomendar, gente, com eles. Eles têm, gente, quadros de desenhos minimalistas, tem de leão, tem quadros contemporâneos, tem quadro pra cozinha, tem quadro em aquarela, eles têm uma variedade absurda, assim, pra todos os cômodos da sua casa você vai conseguir fazer a compra com eles, sem precisar ficar indo em vários lugares, entendeu? É muito bom e a qualidade é suprema, é maravilhosa. Aí clica aqui, ó, no link que eu deixei aqui na descrição pra você ter acesso às obras deles, você vai ficar encantado, eu tenho certeza que sua casa vai ficar tão bonita quanto a da minha mãe. E aí você vai receber suas visitas, né, na sua casa repaginada, com quadros lindos, você vai mostrar, gente, olha aqui que lindo meus quadros. Eu espero ter te ajudado com as informações, eu fico por aqui, até uma próxima, tchau, tchau!